Um incêndio destruiu na manhã de ontem, por volta das 6 horas e 30 minutos, um barracão que servia como depósito de produtos acicláveis na rua Nelson Pinzani, próxima rodoviária de Marmeleiro. O corpo de bombeiros de Francisco Beltrão foi acionado, mas ao chegar no local só foi possível fazer o rescaldo e evitar que o fogo atingisse uma fábrica de móveis e uma distribuidora de gás na mesma rua. Os bombeiros tiveram muito trabalho devido a fumaça intensa e o material inflamável. Dois carros que estavam dentro do barracão foram retirados pelos proprietários quando o fogo começou.